Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, olha, são 8 e 5 da manhã, muitos estão acordando, né? E eu já estou de pé desde as 5 da manhã. Eu já tirei leite da cabra, eu já, gente, eu já limpei meu fogão, ó, a gente tá limpinho, né? Já esperando a hora do almoço. Gente, aqui, ó, já limpei, organizei e ali tá minha dudinha já. E, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês hoje como eu salvei, salvei a minha, a minha aqui, olha, a minha japonesinha, né? A ela, gente, ela tava muito doente, ela vai ser, ela é a mamãezinha daqueles ovinhos. Ela tava muito doente, gente, olha, e daí eu levei ela pro veterinário e lá o rapaz me indicou esse aqui, ó, Coxdex, Coxdex, né? É esse remédio aqui, gente. Ela tava já morrendo, gente, muito magra. O peito dela ficou fino, 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 que é aquela doença que se chama peito seco. E daí, gente, eu levei ele e me passou esse medicamento que é muito bom. É um excelente remédio, gente, pra quem... Em seguida, gente, eu fui, ó, aí comprei uma vitamina pra eles, que é esse aqui, Clicopan, né? Clicopan, Goldy. Essa aqui, vitamina, gente, é tanto pra cachorro, pra gato, pra aves, né? E eu comecei a dar essa vitamina, que é muito bom, muito bom mesmo. Ele disse em seguida, passe a dar uma vitaminazinha. E depois que eu comecei esse tratamento com ela, ela ficou boa, graças a Deus. Ali tá o namorado dela, né? O esposo dela. E daí, gente, eu comecei a dar esse medicamento e ela, graças a Deus, já está aí, ó, pondo já, né? Já daqui a pouco vai ser mamãe, se Deus quiser, gente. E quando nascer, os que nasceram, gente, eu mostro a vocês, viu? Aguarde. E, gente, eu vou filmar, ó, aqui tá a japonesinha, né? A coisa linda. Olha, aqui, essa. Essa aqui vai ser mamãe, gente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Essa aqui, ali tá o meu Dudinho. Ô, ali tá o meu Chico. A outra tá a Duda. A Duda eu tive que separar, gente, imediatamente, que eles estavam tão ciumentos, tão ciumentos com os ovinhos, gente. Ali, ó. É, eu vou filmar direitinho, né? Deixa ele sair, que eu vou mostrar a vocês. Pede aí, sai, pra mamãe filmar. Cadê o outro? São quatro. Olha aí, gente. Quatro ovinhos. Tá vendo, gente, da minha casinha, ó. É quando eles gostam, é mesmo, eles gostam. Ali, tá a raçãozinha. E aí, gente, tá aí, ó, eles. Eles estão aqui, esse casal, né? E já tá com quatro ovinhos, gente. E eu vou esperar nascer, mais uma vez, pra mostrar pra vocês. Porque o outro, gente, a outra ninhada é, assim, não vive, né? Da primeira ninhada, eles não, é raro, é, sobreviver. Mas aqui, tá aqui, eu vou, tá ali, a aguinha deles, né? E vamos lá, vou esperar, gente. Vou ver quando ela vai começar a chocar. Porque ela ainda tá pondo, viu? Não sei quantos ovos ela vai colocar, né? Daqui pra frente. Eu sei que já colocou quatro ovos. Ui! Diga pra mamãe, o que é? Não vai voar, não, Chico. Oi, gente, esse aqui, gente, vai ser papai. Gente, ele tá agoniado porque eu tirei ele da esposa pra dar uma filmagem aqui pra vocês. Fala aqui, fala, meu amor, fala. Chico, aqui. E aqui, gente, tá a Duda. A Duda foi embora. Não, meu amor, chega. Meu amor, chega pra mamãe. Deixa a mamãe filmar. Aqui, gente, essa aqui é a Dudinha, né? A Duda tá aqui, ó. É a minha galopsitazinha fêmea, viu? Essa aqui é a Duda. E aquele ali é o Chico. E vou mostrar a namorada do Chico. Essa não, essa não é a namorada dele, que é bebê. Tá novinha ainda, viu, gente?